Eu sou assim e ninguém vai me mudar, sou assim Eu vou dar uma pesadinha e se acostumar com os meus dedos Quem é você pra querer me prender, me gritar, me não vai exigir que eu tenha que ser diferente Quem é você pra querer se poder de mudar meu astral de mim, bota agora doitadinha e inocente Não vou parar de beber pra ganhar o teu beijo, satisfazer teu desistir, é um cara perfeito Eu nunca vou ser assim, eu te defendo, pode desistir de mim Você quer um homem pra não, você diz Sou assim e ninguém vai me mudar, eu vou dar uma pesadinha e se do meu jeito Se você me amar, eu vou te acostumar com os meus defeitos Quem é você pra querer me prender, me gritar, me domar, exigir que eu tenha que ser diferente Quem é você pra querer se poder de mudar meu astral de mim, bota agora doitadinha Eu vou parar de beber pra ganhar o teu beijo, satisfazer teu desistir, se quer um cara perfeito Eu nunca vou ser assim, pode desistir de mim Você quer um homem pra não, você diz Sou assim e ninguém vai me mudar, eu vou dar uma pesadinha e se do meu jeito Sou assim e ninguém vai me mudar, eu vou dar uma pesadinha e se acostumar com os meus defeitos Eu sou assim e ninguém vai me mudar, eu vou dar uma pesadinha e se do meu jeito Sou assim e ninguém vai me mudar, eu vou dar uma pesadinha e se do meu jeito Sou assim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL